Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Fernandes, trazendo mais uma dica de games para Android. Vamos para o jogo, esse é o CoinPet, vamos dar continuidade ao nosso CoinPet. Bom, já fiz um videozinho explicando mais ou menos como é que funciona e hoje vou dar outras dicas aqui do CoinPet. É bem animado esse jogo. Bom, fiquei bastante tempo sem jogar, então parece que tem bastante vantagens, bastante coisas que eles vão me dar, prêmios, etc. Estou clicando aqui. Bom, peguei aqui um passezinho, vou voltar. Deixa eu ver aqui, recebi energia, legal, mas energia, peguei a recompensa diária também. Então assim, você tem bastante coisa para você pegar durante o dia, né? Então peguei aqui mais, bom, mais coisas aqui. Aqui é a promoção da Páscoa. Vou voltar aqui, isso aqui, notícia, Páscoa, tá, mas isso aqui não é tão importante. Vamos voltar para o nosso jogo. Bom, vamos aqui em configurações. Ok. De show. Tirar a música. Ok. Agora sim. Bom, eu vou clicar aqui nessa roda aqui, acho que é o escudo. Ok. Ah, entrou o comercial, eu já tirei o comercial para vocês, porque não tem como, né? Ficar o tempo todo com a ação dos comerciais. Vou passar para vocês algumas coisas. Para pegar os escudos, a gente tem que assistir o comercial, tá? Já para início de conversa. Então são seis escudos, você consegue até seis escudos. Estou me lembrando de três, ali tem mais dois, dois, ah, não, tem que desbloquear os outros escudos. Então vocês conseguem até três escudos. Bom, agora nós estamos vindo aqui na loja, tá? Temos essas coisas aqui para comprar com o dinheiro de verdade, que não é o caso. E temos aqui também a caixa de moedas. Então vamos assistir um comercial. Já assisti. Então recebi 800k de moedas. Então tem essas vantagens aqui. Caixa de moedas, caixa de energia e caixa de experiência. Cada uma você tem que assistir. Bom, a primeira seis vídeos, a segunda três e a terceira é caixa seis vídeos. Para você adquirir aí o bônus, né? O valor, o presente que está disponibilizando. Vamos entrar aqui. Bom, essa pessoa aqui me... Eu destruí o minha... Minha vila, né? Vou entrar aí aqui nesse Bingo Go. Bom, eu tenho cinco aqui, ali está mostrando até 200. Eu tenho cinco jogadas. Então vamos jogar aqui aí cinco. Botei aqui. Está bloqueado o ovinho, está bloqueado o Bingo. Acho que o Bingo... Não, o Bingo eu entrei. Bom, vamos aumentar aqui. Bom, aumentei. Então vamos jogar. Eu vou dar uma adiantada aqui todas as vezes que eu estiver girando, para poder ficar mais fácil para a gente assistir um vídeo, para não ficar muito demorado. Bom, consegui aí uma recompensa. Então eu consegui algumas cartas dos coelhos, tá? Porque tem ali uma coleção de cartas de coelho que você tem que montar para você conseguir o prêmio. Bom, então eu venho bem rapidinho. Então eu vou ganhando aí alguns benefícios, ganho energia. Muito bom. Agora eu vou atacar a vila de alguém. Ok, ataquei, peguei meu prêmio. E vamos lá, continuar. Então ele vai girando. Aí tem horas que eu aumento para poder ele... Vim o ovo, né? Vim. Porque a promoção dessa rodada, né? De agora, é o ovo de Páscoa. Então eu ganhei aí, ó, mais um novo elemento de uma coleção de cartas, né? A estátua. Muito legal. Mais um baú. Mais cartas. Mas aquelas dali eu já tenho. Tem aqui moinho de vento na memória. Legal. Então clique e obtenha mais recompensas por coletar mais moinhos de vento. É possível ver os moinhos de vento flutuantes girando. Obter presente. Então toda vez que eu aumento, se eu aumentar aqui a minha aposta, vai subir moinhos de vento, tá? Continuar aqui jogando, né? Rodando, girando. Então você vai intercalando, tá? Você intercala, você bota um valor alto. Aí daqui a pouco você baixa. Se você ver que não está, que está demorando a sair os ovinhos, você diminui. E assim, excessivamente. Isso para quem vai jogar direto, né? Para não perder aí a energia, tá? E até você completar aí. À medida que você vai completando e pegando os bônus, vai subindo a quantidade de ovos que você tem que adquirir, tá? Com o tempo. Então cuidado para quando vem uma quantidade muito alta, você não se dá mal, tá? E perder toda a sua energia por ganância de querer pegar e não conseguir. Então vou aí, ataquei aí uma outra vila. E vamos continuar aqui o jogo. Girando. Pegando os ovinhos e pegando os prêmios. Pegando os prêmios. Como eu já falei, cada prêmio que a gente pega, às vezes vem um baú, às vezes vem outras coisas. Esses baús estão vindo nos três estados, acho que eu já tenho, que eu já completei ali a minha missão. Na minha coleção, ó. Mais algumas, enfim. Essa minha coleção, ó, e os cataventos, né? Porque eu aumentei para 50. Depois eu diminui de novo. E vi que não estava saindo muito. Aí depois eu aumento novamente para sair os ovinhos para a gente conseguir completar. Então já aumentou ali para 75, tá? Para conseguir adquirir a porção dos animais. Eu vou continuar girando e agora eu vou atacar mais uma vila. Gente, eu vou aleatório, tá? Eu não fico escolhendo não. Eu boto ali. Porque depois vocês vão fazendo isso com calma. Estou dando aqui a dica para vocês, para vocês conseguirem jogar de uma forma mais sensata e não dar mole e perder as energias todas, tá? E conseguir a porção dos animais, né? Que a gente vai adquirir daqui a pouco o ovo, onde tem um animalzinho. E vou continuar girando. Então deixa eu passar para vocês aqui. As coleções, o ideal é você nunca abrir uma vila atrás da outra, tá? Não faça isso porque você vai se prejudicar. Então o ideal é fazer o seguinte. Abrir uma vila, uma ilha, enfim. E essa ilha você não monta enquanto você não tiver dinheiro suficiente para isso. Eu ainda estou na primeira vila. Por quê? Eu primeiro precisei, na minha escolha, tá? Porque é uma dica que eu estou passando para vocês. Eu primeiro completei a coleção inteira. Então, a cada vila, o ideal é vocês completarem a coleção inteira daquela vila. Depois que você passa da primeira vila, você vai para a segunda. E a segunda não abre coleções ainda, só na terceira. Então, todas as vezes que você for tentar passar de uma ilha para outra, você precisa ter o dinheiro todo. Por quê? Se você tiver só metade do dinheiro e construir a vila e não conseguir mais dinheiro para terminar de construir, para passar para uma nova vila, vai vir alguém e vai atacar a sua vila. Então, uma dica. Não construa se você não tiver as moedas suficientes para construir, para completar a sua vila para passar de nível. Aí, eu ganhei mais algumas coisas novas. Muito legal, né? Girando, eu ganhei mais prêmios que eu vou liberando os baús. Então, não faça isso, porque senão vão atacar a sua vila, você vai perder dinheiro que você vai ter que construir de novo. Então, todas as vezes que vocês forem passar, vocês primeiro têm que ter o dinheiro para conseguir passar, tá? Então, está aí a promoção de Páscoa, o catavento, o moinho, falei catavento, o moinho. Está aí o bingo, vou abrir mais alguma coisa aqui. Bom, para eu abrir, eu tenho que ter moedas, né? Ai, ai, ai. Vou usar todas aqui que eu tenho, né? No caso, são moedas ou tiquetes, né? Legal, vou assistir um comercial aqui, aí eu ganho, ganho também mais um ticket. Comercial assistido, não apareceu ali, mas eu assisti o comercial, tá, gente? Então, eu ganhei mais um. Ó, está vendo? Ganhei mais um só. Então, é de um em um. Então, é de um em um comercial, você ganha até, você pode até três comerciais, né? Entrando aqui na minha vila, vou construir todas, vou construir o que o cara destruiu, porque, né, ele destruiu uma, a menina já estava pronta, porque ela já fica pré-pronta, tá? Então, vamos construir todas de uma vez. Não podemos dar mole, todas de uma vez. Porque se fizer, foi o que eu falei, se fizer metade e ir parar, vai dar problema, porque vai vir alguém, vai destruir aqui a tua vila e não adiantou você construir. Então, essa é uma das dicas que eu tenho para dar para vocês. A outra dica é, só passe para o outro nível, para outra ilha, quando você tiver completada toda a coleção da ilha anterior, tá? Para você não ter problema de precisar de cartas e não ter, tá? Isso é muito importante. Então, aí, fui para a segunda ilha. Legal, ganhei energia. Para 946. Eu recebi um baú, peguei mais algumas cartas. Legal. Desbloqueio do ovo, ó. Desbloqueou o ovinho. Então, vamos clicar aqui no ovo. Bom, tenho aqui pegar grátis, um ovo grátis. Eu vou pegar o grátis, né? Obviamente. Vem o coelho. Recebeu o coelho. Vamos voltar, que está mandando voltar aqui. Voltamos. Vamos clicar no ovo. É no ovo, né? Vamos clicar aqui no coelho. Bom, abriu aqui o coelho. Mais bônus de roubo. Mais bônus. Bom, mas como é mais bônus de roubo? Eu tenho 84 de XP para melhorar o meu coelho. Eu vou clicar até ele completar 10, tá? Porque eu quero completar 10. Então, todas as vezes que eu for roubar alguém, que entrar na ilha de alguém para roubar, ele vai multiplicar esse valor, tá? Então, eu vou jogar ele para o nível 10, que eu não sei a quantidade, se vai multiplicar. Por quanto vai multiplicar? Vamos lá. 28%, 7%. Está bem rapidinho para poder adiantar aqui o nosso vídeo. Vamos upgrade ao nível 9. Ok. Ok. Nível 10. Então, ele vai multiplicar em 10 vezes, todas as vezes que eu roubar. Porém, aqui, ó. Vou entrar aqui para vocês o cartão de coleções. Eu já tenho, ó. Uma completa. A outra só vai desbloquear no pátio. A gente fala pátio, né? Parece uma ilha. Mas o pátio 3 que vai desbloquear o próximo. Eu também posso mandar presentes, né? De cartas que eu tenho para os meus amigos, quem eu estou jogando, tá? Para... Na competição. Porque eu posso entrar em um grupo para poder ajudar a galera e também ganhar prêmios. Cara, é muito legal. É muito mais, assim... Tem muito mais vantagens da gente conquistar algumas coisas nesse jogo. Porém, a gente tem que assistir alguns comerciais para que isso aconteça, tá? Não é tão simples assim, tipo, ah, vou ganhar tudo. Não, não é. A gente tem que assistir alguns comerciais. Eu vou roubar. Vai vir um baú. Vou roubar aí, ó. Vai vir e vai multiplicar esse valor que o coelho pegou. Então, eu ganhei um pouco a mais. Legal. É... Uma outra coisa que eu ia falar. Todas as vezes que você tem um animalzinho ali, sempre vai vir mais o contrário. Por exemplo, esse coelhinho aí, o animalzinho que eu estou é para roubar, né? Então, roubar todas as vezes que eu invadi alguma ilha é para roubar, para cavar. Então, vai vir muito mais, assim, ó, para atacar. Todas as minhas jogadas, a maioria das minhas jogadas, vão vir para atacar. Já vieram duas seguidas, tá vendo? Então, é outra dica que eu tenho que dar para vocês. Porque vocês, assim, às vezes colocam o animalzinho, acham que vai ter várias vezes. E não é. Vai vir mais do contrário, tá? É outra dica que eu estou dando para vocês, para vocês ficarem alertas. Por exemplo, se vocês querem. Se a promoção, né, a premiação do dia for algo de ataque, o ideal é você colocar um coelhinho de roubo, né? Porque vai vir mais ataques na hora que você girar aí a roleta. Ó, eu ganhei mais um prêmio, muito legal, mais um baú. Show de bola. Então, como eu estava falando, eu achei esse jogo muito mais gostosinho de jogar. Tem as suas desvantagens por conta dos comerciais que você tem que assistir para adquirir algumas coisas. Mas é legal porque você ainda tem essa oportunidade, tá? Então, eu vou clicar aqui para mostrar mais algum erro. É o passe. Eu cliquei no passe. Eu já peguei o passe, né? Então, tem aqui tarefas. Espera aí, ó. Vou clicar aqui. Tarefas tem 13. Ó, tarefas. Legal. Eu já tinha concluído e nem sabia. Olha. Usar energia. Então, sempre clica nesse passe, porque sempre vai ter alguma tarefa ali e um prêmio para você receber, tá? Então, eu já peguei. Podia pegar todos, né? Pegar todos aqui. Tempo restante, 2 horas e 37. Legal. Então, vamos aqui pegando todos os prêmios. Vai atingir até o último baú, né? Pelo que eu estou vendo. Legal. Dá para pegar também de uma vez, né? Mas, como eu já comecei a pegar um por um, para vocês verem. Então, eu vou terminar aqui, um por um. Então, eu cheguei aos 500. Legal. Legal. Não tem mais nada para pegar. Bom, ele não abriu ali. Eu acho que eu vou ter que clicar aqui nesses baús. Deixa eu clicar aqui, ó. Nesses baús, para ver o que que é. Deixa eu pegar todos. Ah, legal aqui, ó. Parabéns por obter. Então, você tem que clicar no baú, para o baú abrir. Eu pensei que o baú abrisse de uma vez, né? Tinha que abrir, né? Mas, tá bom. Então, eu vou clicando em cada um aqui e vou pegando meus prêmios. Olha a mensagem. É o que eu estou falando. Tem mais vantagem do que o Coin Master. O Coin Master começou a ficar muito chato, muito roubo. É, muita... Pô, o jogo em si é maneiro. Mas, eles colocam várias paradas para você fazer que você perde muita moeda. Você perde muitos giros, né? Energia dos giros. Então, acaba sendo desvantagem você jogar o Coin Master. Fica chato. Na verdade, é chato, tá? Então, eu parei também de jogar o Coin Master por conta disso. E esse aqui já é mais divertido, tá? Porque você consegue, você assiste um comercialzinho e consegue pegar algumas coisas. Então, vamos usar aqui no e-mail, ó. Tem dois e-mails aqui, legal. Então, eu vou receber aqui 500 de energia. Caraca! É porque eu fiquei, acho que, muito tempo sem jogar, né? Recebi um e-mailzinho aqui. E ganhei mais 10 de energia. Legal. Muito massa. Muito massa. Muito massa. Então, tem mais alguma coisa aqui? Convidei de prêmios, tá? Então, se eu convidar um amigo, eu ganho energia. Outra coisa que entre esse e o Coin Master, esse eu não sei porque eu ainda não convidei ninguém. Aqui, ó. Também tem a roda, igual o Coin Master. Também tem gira aqui pra ganhar prêmio todo dia. Então, como eu tava falando, eu não sei se seria a mesma coisa. Mas, quando a gente convida, às vezes, no Coin Master, você não ganha a premiação, sabe? O celular buga, o jogo buga, enfim. Aí, você manda o convite pra pessoa, a pessoa aceita e você não ganha as energias que manda, entendeu? Não sei esse porque eu não convidei ninguém. Mas, tomara que... Eu acredito que não seja a mesma coisa. Mas, vamos jogar. Voltando aqui ao nosso jogo, pessoal. Bom, vamos aqui entrar no nosso coelhinho pra ver como é que tá o nosso coelho. Tudo ok aqui. Ainda tem tempo. E, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui na loja novamente. Ah, assisti aqui mais um, uma caixa de moedas. Então, eu vou assistir todos os comerciais da caixa de moedas pra vocês verem quais são os prêmios que a gente recebe, tá? Então, eu já recebi o segundo prêmio, que foi sete vezes e pouco. Vou assistir novamente. Gente, toda vez que eu clico ali pra assistir, gente, vem o comercial, tá? Então, tem aí, ó. Mais de receber, 900k. Não é muito, mas dá pra você todo dia pegar um dinheirinho. Dá pra você juntar um pouquinho, né? Às vezes, precisa de um pouquinho só pra você conseguir completar a sua ilha, né? Então, todo dia você pega esses prêmios. Seria ideal você todo dia. Você já sabe que você tem que assistir esses comerciais. Agora, na energia, eu já não acho tanta vantagem, tá? Porque aí, vocês viram aí, assistiu um comercial de energia, veio só uma energia. Ou seja, são três energias somente. Não dá pra fazer o quê com três energias? Nada, né? Mas tem, assim, três energias ainda. E aí, tem a caixinha de energia, tá? De experiência, desculpa. A caixinha de experiência que dá uns prêmios bem legais. Oito diamantes, 200 XP de poção pros animais, né? Muito legal pra você aumentar também os animais. Esses diamantes aí é pra prêmios futuros. As coisas que você precisa comprar, adquirir na loja, né? Alguma bonificação. Enfim, mas evita gastar. Só gasta quando for necessário. Porque aí você junta, junta, junta. E no dia que você precisar, você já vai ter lá os diamantes aí. Pra você fazer a troca ou a compra de alguma coisa. Então, vamos aqui na equipe. Eu vou tentar aqui mandar um convite pra uma equipe. Equipe qualquer, manda essa daqui pra cima. Aqui já tá grande, né? 43 por 50, eu vou mandar. Bom, pedir a juntar, no caso, né? Se juntar a equipe, foi pra desavaliarem. Então, tá aí, ó. O prêmio de Páscoa, né? Você adquirir todos, você ganha um prêmio bom. Cliquei aqui, ó. Tinha ganhado uma cartinha. Então, eu vou clicar aqui. Vou assistir o comercial. São seis comerciais da cartinha, tá, gente? Então, eu vou assistir os seis pra vocês verem. Que dá também pra você pegar todo dia seis cartinhas. Então, são essas dicas que eu não dei no outro. Que eu tô passando pra vocês. Que, às vezes, passa despercebido, né? Então, essa aí é a outra dica. Todo dia, você consegue alguma coisa. Galera, desculpa o cachorro latindo, tá? Não tem como, infelizmente. Faz parte. Todo dia, você consegue pegar uma... Por mais que você não jogue muito. Se você quiser acumular energia, etc. Você pega, assiste os comerciais. Porque aí, você vai acumulando, acumulando. Todo dia, você vai ter, tá? Isso é muito legal. Porque, diferente do Coimaster, você não consegue. Tá aí, infelizmente. Meu coelhinho já acabou, né? Acabou a energia dele. Pra ele voltar a fazer o efeito que ele tem que fazer, né? Pra roubar. Eu tenho que... É, dar comida pra ele, tá, gente? Não esqueça. Aqui, teria que montar, né? O meu pátio, vamos dizer assim, né? E eu não vou montar, não. Porque eu não vou passar de nível pro nível três ainda, não, tá? Tô aqui. Eu vou ver o bingo, como é que funciona. Vou ter que assistir os outros comerciais. Mas eu não vou assistir, não, tá? Quem quiser assistir, já assiste aí. Pega as moedinhas do bingo. Bom, vou entrar aqui de novo, aqui no passe. Concluir mais algumas tarefas. Vou pegar esse prêmio. Vai somar pro semanal. Tem os baús maiores, com mais premiação. E então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da gameplay de hoje, já deixa seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho pra receber as notificações do YouTube. Toda semana tem vídeo novo no canal com dica de games para Android. Comenta o que você achou pra dar uma engajada no canal. Compartilhe nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo com mais dica de games para Android. Tchau, tchau, galera.